Vou deixar a vida me levar Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês Pena que a gente tem pouco tempo para a gente estar junto Dividir as saudades e os bons momentos E que isso aí vocês vão levar para o resto da vida de vocês Até o final do curso, que isso vai servir lá na frente Quando vocês já estiverem indo para a faculdade Sempre vão relembrar nesse primeiro momento que a gente deu de oportunidade Para vocês terem um crescimento E ajudar no direcionamento profissional de vocês Muito obrigada A vida me leva Para onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora para voltar Conheço bem a solidão Me solta Então fiz muitas amizades Foi uma época legal Porque eu estava recém formado Tinha montado consultório Então apareceu essa oportunidade de vir Dar aula Na área de prótese Acho o curso profissionalizante Uma coisa essencial na vida de vocês jovens Que a gente espera que vocês não parem aí Quem vai fazer química, por exemplo Possivelmente vai ser um engenheiro químico Quem faz prótese Pode ser um cirurgião dentista Quem faz técnico em computação Pode ser um Fazer uma engenharia Sei lá como é que chama essas coisas de hoje em dia Mas é uma coisa que dá um respaldo para vocês Eu, por exemplo, nunca tive chance De estudar em escola particular Então Eu acho que vocês que estão tendo essa oportunidade Aproveitem mesmo Façam a diferença E se dediquem ao máximo Tá bom? Eu entrei aqui para a Ecompo Em 1980 Não ia revelar a minha idade não, né? Em 1980 Eu cheguei aqui Para substituir um professor Que era baiano Cabelo encaracolado Gostava muito de música popular Era o Deraldo Bahia Comecei dando aula E eu tinha uma característica Que eu acho que chamou a atenção dos alunos No começo Porque eu dava aula de sala Com a sala aberta Né? Com a porta aberta E dava aula sem livro Sem nada E eu passava a matéria na lousa E para os alunos eu falava assim Olha Eu vou passar uma lista de livros aqui Porque se você estiver em casa Pode trazer aqui E a gente vai trabalhar com ele Então Era uma forma da gente ajudar Os alunos Eu senti que aqui tinha muita gente Filho assim de operário Das fábricas E tinha muito operário também Que trabalhava aqui Eu lembro do pessoal da Rodia Pessoal da Johnson A Petrobras mesmo Tinha bastante gente Então a gente fazia isso Como uma forma de ajudar o pessoal A gastar menos com material escolar Então para mim foi uma satisfação Muito grande trabalhar aqui na Ecompo Fiz muitas amizades Até hoje encontro com alunos Uma coisa que você aprende aqui Passa dois dias e já está mudado É uma coisa de louco Para a minha idade Mas olha Fique à vontade Eu estou aqui para responder O que vocês quiserem Tá bom? Prazer em estar aqui com vocês Boa noite a todos Meu nome é Klamer Eu sou professor aqui da Ecompo Atualmente É um tanto Engraçado A minha chegada aqui Porque Eu queria ser Fazer um curso de mestrado E não Era muito tímido E aí já se passaram 22 anos Que eu estou aqui É uma escola que eu Aprendi a gostar Aprendi a interagir com ela E ela comigo E eu estou muito feliz De poder Passar algum tipo de conhecimento Para essa juventude de hoje Apesar da Instantânea Do jeito que Que é O aprendizado O conhecimento Mas sempre fica E eu Costumo deixar Assim O exemplo Como profissional Como Pessoa Para que eles Aprendam Com o nosso Exemplo É muito Eu estou muito satisfeito Em compartilhar Com os meus Colegas E Estamos aí Para o que der e vier Boa noite Para vocês Meu nome é Josiane de Castro Dias Eu sou engenheira química E na época Também Eu vim fazer uma entrevista Com a dona Maria Que eu estava fazendo mestrado Lá no Ita E a dona Maria Toda calma Eu vim super nervosa Para fazer a entrevista Com ela E ela me foi Nossa Que diretora Diferente Porque ela Uma sossegada Ela sabia Puxar a orelha Da gente também Mas daquele jeito Dela Super E aí assim Terminei o mestrado Depois terminei o doutorado E dando aula Até que ficou puxado Eu acho que Dei aula aqui Na área de química Também Era um ambiente Super hiper humano Super interessante Eles estavam abertos A todo tipo De modificação Que a gente quisesse fazer No laboratório de química Então a gente conseguiu Dar Nossa Umas equipes Umas alunos Muito bons mesmo Encontro com eles Então tenho o maior orgulho De encontrar com esses alunos Mas aí eu não aguentei Por quê? Eu trabalho durante o dia E a noite só dando aula E aí dar aula Não é fácil Até hoje Quando eu vou Consultar um profissional E eu sei que ele é professor Ah, professor, doutor Não é cardiologista É professor Falei lá que eu vou mesmo Porque Para a gente dar aula A gente tem que preparar muito Pelo menos aqui na Econtro Também Eu acho que Você tem que estar Com a aula preparada Porque sem os alunos Preparados também Não vai ser fácil Estudar no Brasil Nunca foi muito fácil mesmo Agora tenho mais facilidades Algumas facilidades Mas porém Vocês têm que seguir em frente Vocês mal estão começando E a gente já está falando para vocês Vão em frente Vão em frente Na vida nossa Agora Nesse momento Depende do estudo Eu fiz a engenharia Depois fiz o técnico Depois fiz a engenharia química Depois fiz a pós-graduação em São Paulo Na aula do penteado Mas foi bom para a gente Todo esse tempo Para vocês que são jovens Com futuro brilhante pela frente Só depende de vocês Fui aluno da Ecompo De 89, 90 Então sou formado há mais de 25 anos Aqui da Ecompo Quando eu estive na Ecompo Quando eu entrei para estudar na Ecompo Eu ainda era um pouco indeciso No que eu ia fazer Mas cheguei aqui Conheci a prótese dentária E me apaixonei Já era técnico eletrônico Já era desenhista artístico publicitário Mas resolvi Fazer prótese E depois que eu entrei na prótese Eu descobri que eu nasci para ser protético Hoje faz mais de 25 anos Que eu tenho laboratório Que eu trabalho com prótese Já fui professor vários anos na Ecompo E hoje eu sou presidente Da associação de prótese do Vale do Paraíba Sou membro da Câmara Técnica do CRO em São Paulo Tenho laboratório Trabalho com estética Ministro cursos De especialização para alunos Para ex-alunos Mas assim O que eu fico mais O que é mais gratificante Para a gente Na vida da gente A gente vê por exemplo A Leila foi minha professora Ela está até aqui hoje dando aula Eu tenho orgulho disso E o que eu tenho a dizer para vocês É que Sejam firmes Naquilo que vocês querem Com certeza vocês vão vencer Mas assim Sejam firmes Continuem estudando Eu sou técnico Não quero deixar de ser técnico Sou técnico desde quando Eu acho que eu nasci E pretendo ser Durante muito tempo ainda Mas continuem se especializando A gente sai daqui Com uma bagagem muito boa A Ecompo sempre foi uma excelente escola A gente está sempre ajudando A Ecompo A gente está sempre Ministrando palestras Cursos E sempre acrescentando Ao que a Ecompo pode trazer Mas a gente precisa correr Depois lá fora Continuar estudando Continuar batalhando Continuar visitando laboratórios Continuar Se conhecendo Conhecendo pessoas Que já passaram por aqui Por ali E vendo que Tem espaço para todo mundo Tem caminho para todo mundo Aí a gente está aqui à disposição Para responder qualquer pergunta De vocês Tá bom? Obrigado Meu nome é Leila Maria E eu estou aqui na Ecompo também O Rinaldo já me dedou aqui Mas eu me formei aqui em 88 E assim que eu me formei Já vim trabalhar aqui na escola No ano seguinte Já me chamaram para ser laboratorista Eu fui a primeira laboratorista da Ecompo E a dona Maria A nossa mãe mesmo Ela que me ensinou tudo Eu falei Não, eu não vou Eu não sei Eu fui laboratorista Ela falou Leila, você vai dar aula de materiais Eu falei Não, eu não Eu não sei dar aula Ela falou Sabe? Claro que sabe Você sabe sim Você é autodidata Eu vou te ensinar E você vai aprender E foi isso mesmo Que aconteceu Eu adoro ser protética Sou protética Formada aqui E adoro a Ecompo Já fui Já tive laboratório Já trabalhei em laboratório E agora já saí de laboratório Estou só dedicando na escola Mas amo o que eu faço Eu consegui tudo que eu tenho Como protética E eu descobri a Ecompo Para fazer o curso de prótese E eu me apaixonei Do momento que eu entrei aqui Que eu vi a escola Eu me apaixonei E eu tive um professor Celso Vanelli Que me deu aula Ele é o meu grande Minha grande inspiração Meu grande professor Ele dava aula de tudo aqui E ele E eu lembro Eu nunca mais esqueci As palavras dele Quando a gente terminou o ano E ele falou assim Bom, vocês têm alguma coisa Que vocês querem aprender Alguma coisa que vocês querem ver mais Eu falei Professor Mas acabou? Ele falou Leila, acabou É isso aqui Agora só se você for para o donto Eu falei Não, eu vou ficar aqui mesmo Na prótese E aí foi assim que eu fiquei Fui laboratorista dele Comecei com ele Ele me ensinou muita coisa também E é isso, gente Se vocês gostam Da profissão Que vocês estão escolhendo agora É só vocês terem firmeza Perseverar Persistir Porque base A e-compo dá Agora O restante A gente tem que correr atrás Nunca Lugar nenhum A gente vai sair Perfeitamente formado A gente está sempre buscando Tem que estar sempre Na busca do saber Meu nome é Cleide Eu comecei A minha história com a e-compo É de longa data Eu comecei aqui Como Alguns de vocês estão começando Como aluna Comecei lá em 1985 85, né Então assim Eu saí Me formei técnico Saí Fui Fiz a faculdade Eu acho que O que eu ganhei no técnico Me ajudou muito Durante a faculdade Isso é uma coisa que eu levo Mas O ambiente da escola É muito bom Como o pessoal já citou aqui A dona Maria Convivi com ela muitos anos Nossa Foi muito bom O ambiente É muito legal Eu gosto Dessa casa Também está aqui presente Com a gente Os três filhos Da dona Maria Eu vou pedir Para eles se apresentarem Também Daí vou liberar Para vocês Para vocês estarem Fazendo as perguntas Tá bom? Boa noite a todos Meu nome é Elibia Zoli Sou filho da dona Maria Minha mãe Teve cinco filhos Eu sou o terceiro Eu não estudei na e-compo Mas meu filho mais velho Estudou na e-compo E trabalha na área Até hoje Está fazendo a segunda faculdade Então Conselho Que a minha mãe Deu para os meus filhos Eu dou para vocês Estudem Batalha Se vocês querem Uma escola boa Essa é a escola Só decido O que vocês vão fazer Mas não saem Dessa escola não Boa noite a todos Meu nome é Marina Bia Zoli Zilio Sou filha da ex-diretora daqui E a minha história Nessa escola É nos bastidores Então O que a gente Acredito que Nós três O que a gente se lembra É dela chegando em casa Satisfeita Com a escola Com alguns problemas Com alguns problemas Às vezes Para resolver No outro dia Resolvidos Contente com os professores Se dedicando E fazendo tudo Com muito prazer Então O que a gente Acho que pode Falar para vocês É isso mesmo A escola é a base De tudo E Minha mãe Foi professora Diretora daqui Trabalhou 23 anos Aqui E Amava demais O que fazia Ela Se aposentou com 80 anos Ela parou de trabalhar Com 80 anos Ela trabalhou até 80 anos E Gostava demais Então Espero que vocês Aproveitem o curso De vocês E tenham Um futuro de sucesso Eu fico emocionado De vocês Ter falado da minha mãe É A gente É Eu vim buscar As várias vezes Na escola Eu vim trazer E E aí A gente Vê Essa Essa coisa Do que já Passou Tudo Desculpa Tá pessoal Mas Então Igual minha irmã Falou Ela trabalhou até Os 80 anos Aqui 23 anos Aqui Então É Uma coisa Gratificante Então Vocês Que estão Começando Eu acho Que vocês Têm Que realmente Agarrar O que vocês Querem Às vezes É difícil Resolver No primeiro Ano Mas Agarrar O que vocês Querem Batalhar Estudar E trabalhar Porque Tem muitos Professores 23 anos Trabalhou aqui Dedicaram Tudo Então Tem que Gostar Do que faz Então Pegue O que vocês Realmente Vão Gostar Firme E Que vocês Vão Vencer Na vida De vocês Pode levantar Quem quiser Fazer a primeira Pergunta Eu levo O microfone Você se Apresenta E faz A pergunta E gostaria De fazer Uma pergunta Para o senhor Luiz Gostaria De saber Se aí Como também Te ajudou Na formação Humana Diz Para vocês Que aqui A gente Tinha Tanto Alunos Adultos Estudavam De manhã De manhã Tinha Um monte De gente Pais De família Que estudavam Aqui Que vinham Dos turnos Noturnos E era Muito importante Para a gente Importante Também A gente Poder Ajudá-los E às vezes Até no trabalho Porque Como professor De física Às vezes Eles falavam Assim Luiz Está acontecendo Um negócio Lá na minha Fábrica E tal Um forno Lá Que está Estourando De vez Em quando E tal Fisicamente O que está Acontecendo E tal Então a gente Acabava É Ajudando Isso Isso nos Gratifica Muito Porque o que a gente Leva dessa vida É a satisfação Da gente Poder servir Meu nome é João Vitor Eu estou no curso De prótese E gostaria de fazer Uma pergunta Para o senhor Portugal Algum momento Específico Aqui na escola Ficou marcado Para você Eu fiz o técnico Aqui Fiz Deu o direito Para fazer Depois A faculdade A minha Segunda Faculdade De obras Planteadas E marketing Então O que eu aprendi Aqui na Ecompo Como professor A gente aprende Como professor Com os alunos Não adianta A vida é assim Como ele falou A gente aprende Todo dia Boa noite Eu sou a Brisa Do primeiro ano Do curso de informática E gostaria de perguntar Para a Cleide Poderia compartilhar Conosco O porquê Que escolheu A sua profissão Foi o que eu me Identifiquei Eu gosto Da minha profissão E eu acho assim Que eu não escolheria A outra Eu falo assim Eu sou suspeita Quando eu começo As minhas aulas Eu sou suspeita Por falar da química Porque todo mundo Quer puxar a sardinha Para os seus cursos Eu sou suspeita Porque assim Eu gosto muito Da minha profissão Assim Demais Então assim Não tem Não vou Não tem assim Eu acho que foi por acaso Mas foi um acaso Muito feliz Porque assim Eu gosto muito Eu sou o Gustavo Cursar um curso de prótese E eu queria fazer Uma pergunta Para o Reinaldo Qual o conselho Você me daria No sentido profissional Então o conselho Que eu te dou Como ex-professor Como ex-aluno Como Uma série de coisas Que a gente é Como consultor técnico De empresas É Continue se dedicando A prótese é uma coisa Que as vezes a gente acha Que a gente não é capaz É pura prática Você precisa treinar Testar suas mãos Refazer Continuar Estudar Buscar Esse é o caminho Então o estudo É o principal de tudo Meu nome é Lorena Eu sou aluna Do segundo ano Do curso de informática E primeiramente Eu gostaria de Parabenizar vocês Que são filhos Da Dona Maria Porque ela foi Uma excelente diretora Pelo que os professores Mesmo comentaram Era muito querida Assim Muito prestativa O que ela falava Com vocês Quando chegava em casa As experiências Que ela passava aqui Na Icompo Ela sempre comentava Do dia a dia Mas ela não trazia Problemas pra gente Eu me lembro De ela falar De vários professores Tem alguns nomes Assim que sempre Quando o senhor Entrou na sala Portugal Eu falei pra ele Portugal é um professor A Valdirene Yasuyuki Então a gente Escutava ela falar Com muito carinho Da escola Dos professores Assim O que a gente vivia Realmente Eram os bastidores E assim Uma pessoa muito feliz De estar fazendo O que ela fazia Ela viveu Foram 60 anos De magistério Teve épocas Que ela Que ela se cansava Ah, eu acho que Eu não consigo mais É muito cansativo É muita responsabilidade Aí no outro dia E aí, mãe O que? Vamos parar? Não Não vamos parar Então ela gostava muito Da docência É isso que a gente Tem Tem daqui Meu nome é Pablo Eu sou do segundo ano Do curso de informática Eu queria fazer a pergunta Para o professor Klamer Você ao se encontrar Com seus alunos Que hoje são profissionais Formados Como se sente? Outro dia Estava Outro dia Faz uns dois anos Já Três anos Estava chegando Aqui na escola Daí vem um Ex-aluno meu Professor Preciso te dar Uma notícia boa O que foi? Nossa O senhor é demais O senhor Me ensinou Tudo que eu sei De química Eu aprendi com você E hoje Eu passei No exame Para entrar No laboratório Da Petrobras Em primeiro lugar Falei Isso aí Não tem nada Que pague Não tem dinheiro Que pague Não tem nada É uma satisfação Imensa Poder contribuir Com vocês A gente faz o possível Para passar o nosso conhecimento Para vocês E nada como um exemplo Que eu bato muito nessa tecla A gente tem que ser exemplo Para tudo Antes de ser um professor A gente é um educador Então tem que ser exemplo Assim como a dona Maria Foi exemplo para mim A dona Neuza Também É outra pessoa ímpar Na minha vida De docente Então Agradeço Perante os filhos dela Tudo que eu sei Também aprendi com ela Porque eu também tinha Esses medos De entrar na sala O que eu faço O que eu não faço Aprendi tudo com ela Eu agradeço Então Eu me sinto Altamente honrado De passar alguma coisa Para os alunos E eles Seguirem carreira Para a frente Muito obrigado A minha pergunta É para você Como mulher E professora Se hoje você fosse voltar Lá atrás no tempo Que conselho você daria Para mim Mulher Como professora Naqueles momentos Em que a gente faz assim Será que eu continuo? Quando tudo fica difícil O que você falaria Para mim hoje? Eu te falaria Lembre do que você escolheu Então É para todo mundo Eu acho assim Você tem que escolher uma coisa Focar E ir em frente Igual aquela história Você tem o Joãozinho E o Marilzinho Que estão interessados em você Qual que eu vou namorar? Qual que eu vou casar? Escolheu um Vai com aquele E não se arrepende mais E não ter medo De nada Você não tem que ter medo Você tem que assumir As suas escolhas Elas vão ter Vão te trazer consequências Boas Às vezes ruins Às vezes não Mas é É focar no que você quer É aquilo que você escolhe De coração Mulher é mais fácil Porque a gente tem mesmo Esse tal do sexto sentido É verdade E aí Quanto mais você reza Ou quanto mais você fica Direcionado numa fé Numa religião Parece hoje bobeira A gente falar isso Num mundo hoje Totalmente caótico Mas enfim Quando você tem isso Um centro na sua vida E família É seguir em frente É a sua escolha Claro Vão ter gente Te puxando para um lado Para o outro lado Vão ter Percalços Nada Ninguém falou que ia ser fácil E não é fácil mesmo Mas é escolher Botar fé no coração Saber o que você está fazendo Certo E ir em frente É o foco Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo Por nós dois Pois A qualquer hora Posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar